Reunido em família para celebrar hoje a festa do Dia das Mães. Está aqui a mãe da Irene, Brasil verde, e aqui a mãe do artista do abismo, a ramo verde da Isabel, que é mãe de todos aqui. E hoje é uma alegria celebrarmos. Sabemos que no coração das nossas mães está o altar da obra de Deus. E por isso, hoje celebramos com muita alegria essa data tão especial que é o Dia das Mães. E nós estamos aqui com esse bolo para comemorar. É pequeno, é com o coração de mãe, sempre cabe mais um. Vamos cantar os parabéns em homenagem a todas as mães. Vamos lá. Parabéns a você, nessa data querida. Parabéns a você, nessa data querida. Parabéns a você, nessa data querida.